Vem Tchutchuca linda, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca linda, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca linda, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um rala quente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Tchutchuca Vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem, vem Legenda Adriana Zanotto